Repertório Novo tá gravando, NN! Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro E eu tô vivendo, pé pego, curtindo, vivendo, às vezes, fazendo, não tô Tô solteiro Joga pra cima e diz o quê? Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro, e eu tô vivendo Bebendo e curtindo, vivendo, às vezes, vacina Eu tô sofrendo Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Joga pra cima e grita show, show E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo, e o tempo é caro Eu tô vivendo, bebendo e curtindo, e vivendo, às vezes, vacilando Mas não tô sofrendo, tô solteiro Ela é da bagaceira e calente bonita, é nós doze solteiras Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Eu estou sofrendo e calente bonita, é Nous doze solteiras É rainha da vagacê Agora baixinho A letra dessa música Essa música Grava aí pra mandar pro Romin Tem um refrão que todo mundo já sabe, mas a letra é legal E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo, o tempo é caro Eu tô vivendo, bem te curtindo E vivendo às vezes, vacilando, mas Não tô sofrendo, tô solteiro Quem tá solteiro, prepara, derruba, derruba e vai É rainha da vagacê Pra bater na parede Ela é da vagaceira Gostosa e solteira Ela é, ela é Ela é da vagaceira Gostosa e solteira Abandonado na Bahia, capitão de areia Gostosa e solteira Derruba Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Joga a mão pra cima e grita show Show, 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 show Meus graus Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Joga a mão pra cima e grita show Show, show, show Ai, ai, Breno Repertório novo Repertório novo pra bater Eu aceito só metade Não vou te excluir Se não se decidir Vai te dar seu coração Pra ele ou pra mim Falar na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente chamar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu pera e vento Falar de amor é fácil Quero ver ter sentimento Balanço da rede Tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu pera e vento Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Breno Em repertório novo pra bater NN Breno O pé no O pé no O pé no Pelo inteiro não acerte Só metade Não vou te excluir Se tu se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 ah, cá Pra gente se amar no balanço da rede Tomando vento, o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele do pé de perna Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, tomando vento Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja comigo, tu passa dentro Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Baila comigo Essa menina é um puro talento Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Pra cima No No bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa No pitch Ela encosta E a bola Não pica essa mira Escuta a batida Do nada Ela vira Ah Doida pra cinta Doida pra cinta Eu vou provocando Você Vou aí me jogar Eu vou provocando Joga a mão pra cima E tu tá show 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 Essa vira show Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de No bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa No pitch Ela encosta E a bola Não pica essa mira Escuta a batida Do nada Ela vira Doida pra cinta Derruba Oi Eu vou provocando Você Vou aí me jogar Eu vou provocando Essa mira Show Oi Deixa eu agradecer A Prefeitura de União dos Palmares O Prefeito Kiu Alvice Júlio Menezes Paulinho Som NN Gravações Tá gravando aí? Tá gravando? Tá gravando? Tá Será? Ó Tem uma música nova O nome da música É Rodiz de Cama Quem já teve um ex Na vida? Um ex Ou uma ex Só Só que na letra dessa música Quem Vai pedir pra voltar É o seu ex É você que não quer mais Aqui não é a música Que você vai sofrer É que seu ex Vai ficar sofrendo Por você Ele pode até Beijar outras bocas Ficar com outras Mas no final da noite Ele queria estar contigo Entendeu? Ela pode até se fazer Que não lhe quer Mas no fundo Era que ele ia estar Deitadinha de conchinha contigo Acessem meu canal no Youtube E assistam o clipe Da minha música nova Rodiz de Cama Tá tentando se enganar Mas nós dois sabemos que Tu ainda me ama Juras Não vai mais voltar Mas a noite sonha que Tá na minha cama Chama ela pro pinzeiro Lembra do meu beijo Lembra do meu corpo E pra matar sua saudade Vai fazer o quê? Vai fazer amor com outra Fecha outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Fecha outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu não vai esquecer Ela é a ex Que ainda te ama Joga a mão pra cima E grita show 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 Agora é o seguinte Agora é o seguinte Tá aqui hoje Solta a boca Solta a boca Eu quero ouvir você cantar Show Show Eu quero ouvir União Vocês Vocês Fecha outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Fecha outra boca Beija outra boca Fecha outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Beija outra boca As meninas da frente Tão arrasando E a do lado Agora galera do fundão Eu vou filmar Eu quero todo mundo A imagem da linda Joga a mão pra cima E grita show 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 Eu tô em união Em Alagoa E a galera Grita show 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 Eu quero Agora solta a voz E canta o que? Fecha outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Ai, ai Música nova pra vocês Ai, ai, ai Ui, ui, ui Se essa vira show Tá tentando se enganar Mas nós dois sabemos que Tu ainda me ama Juras não vai mais voltar Mas a noite sonha Que tá na minha cama Ai, chama ela Vou piseir assim, ó Lembra do meu beijo Lembra do meu corpo E pra matar sua saudade Vai o quê? Vai fazer amor com outra Beija outra boca Tu não vai esquecer Que ainda me ama Beija outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Ai, ai Oi, sax É pra manter o paredão Tá tentando se enganar Mas nós dois sabemos que Tu ainda me ama Juras não vai mais voltar Mas a noite sonha Que tá na minha cama Lembra de quê? Lembra do... Só você beija gostoso Lembra do meu corpo E pra matar sua saudade Vai fazer amor com outra Beija Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Beija outra boca Beija outra boca Faz rotes e o de cama Tu não vai esquecer Tu é o ex Que ainda me ama Ai, ai Prefeitura Municipal de União Para todas as dançarinas Joga a mão pra cima e grita show Show A B Olha o sax, menino Vai saber notícias minha Em cada canto da cidade Vai receber votinha Ai, no seu WhatsApp Que eu não vou tirar o gostinho Não, não tem notícias minhas Ou vai ouvir cada história E da sua volta Vou só pra tu me ver, bebê Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver chuveira Não vou te bloquear Não Chora, miserável Tu vai chorar Chora Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Chora Tu vai chorar Show Show Essa minha Show Ou vai saber notícias minha Em cada canto da cidade Bora, Dudu Vai receber votinha Ai, no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não Não tem notícias minha Ou vai ouvir cada história Da minha volta por cima Ou só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vou só pra tu me ver feliz Pra me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Chora Tu vai chorar Tu vai chorar Chora Tu vai chorar Agradecer meu amigo Paulionson NN Gravações Vai, bebezão A gente vai estar aqui de Maceió, Chico Dia 7 Eu vou estar em Maceió Junto com Mastruz com Leite No Arraiá da Poica Você não pode perder, tá? Ainda dá tempo, vai esgotar Então cuida logo pra não ficar de fora Vai, bebezão, cuida Quem gostou faz barulho Cadê os roqueiros? Ai, 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 ui, ui Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada de fé Vou te pegar de jeito, vou entrar na sua mão Vou roubar seu coração, você é meu tesão Essa mira show pra bater no paletão NN Gravações Balança, balança Balança o sombrinho, bebeão Dança Pra dançar Forró Olha o som Primo do Galegui, nossa em comida, tá? Essa mira show Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada de fé Vou te pegar de jeito, vou entrar na sua mão Vou roubar seu coração, você é meu tesão Essa mira show pra bater no paletão Balança Balança Prefeitura Municipal de União dos Palmares Oi Chama na voz Vai descendo, vai trabalhando Tem alguém de Murici aqui? Joga a mão pra cima e vem tá show Show Vocês estão prontas, crianças Derruba Balança Ela pensou, tá boa Bate novinha, fica avancada Vem sentando na matada Hoje eu quero sacanagem Tomara pujar Fica relaxar Fica na cena da capixada Rebola Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra esse talento Rebola Olha aqui na instabilidade que essa raba tem Mostra esse talento Ela vem de quatro Ela vem de quatro, de quatro É bola nesse raba Ela vem de quatro Senta, vai Ela vem de quatro, de quatro É bola nesse raba Ela vem Joga a mão pra cima Balança Isso é a Samira Show NN Gravações Ela pensou, tá boa Ela pensou, tá boa Bate novinha, fica avancada Vem sentando na matada Hoje eu quero sacanagem Tomara pujar Fica relaxar Cabo de chão Cabo de chão Rebola Estabilidade que essa raba tem Mostra esse talento Rebola Olha aqui na instabilidade Que essa raba tem Mostra esse talento Rebola Ela vem de quatro, de quatro É bola nesse raba Ela vem de quatro Ela vem de quatro, de quatro É bola nesse raba Ela vem de quatro Pra bater no barulho E se essa Samira Show Ao vivo pra vocês Quebra tudo Oi Chegou na minha cama Com a rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvi uma vez O que aconteceu A gata querendo receita Chupa Tô entendendo nada A nova dona se do Ela chamou na bota Bota, bota, bota De a saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Bota, bota Ela chamou na bota Bota, bota, bota Chorou na bota Bota, bota De a saliente Botei de ladinho Que voltada louca Joga a mão pra cima E grita show Show Chegou na minha cama Com a rádio bandidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvi uma vez O que aconteceu A gata querendo E chupa Tô entendendo nada A nova dona se do Ela chamou na bota Bota, bota De a saliente Chorou na bota Bota, bota De a saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Bota Bota, bota A bota De a saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que voltada louca Que gostam da grita Vai admitir Tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando tá perto de esquecer Cê vem Admite aí que tu me ama Ama Uma minusa Porque na cama Gama Toma no teu charme Diz o que cê veio fazer Aqui Fala no meu ouvido Que eu deixo Vai Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Fico quinto certo Eu vou dançando sem parar Fico Senta, bebê! Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Fico quinto certo Eu vou dançando sem parar Fico quinto Senta, senta! Prefeitura de União dos Salmares Meu prefeito Kilo Vice-prefeito Juro Menezes Bola Paulilson Vai, admite Tu gosta de me ver sofrer Volendo atrás de você Fico tá perto de esquecer Cê vem Admite aí que tu me ama Ama me usar Porque na cama Gama Toma no teu charme Diz o que Ensina aí, vai! Aqui As meninas do Tik Tok Dança! Eu quero ver tu aguentar Hoje Kiko quinto certo Eu vou dançando sem parar Kiko quinto certo Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Kiko quinto certo Eu vou dançando sem parar Senta! Maravilhosa Tchau, tchau Kiko Senta Kiko Senta Kiko Depois dos 40, pai Fica difícil Tchau, nossa Só quem gostou dá um gritão É no cheirar do chinelo Toca Erivel Pega um boy, pega uma racha Pega umas manas aí, ó E vão dançar, fazer o moído São amores São amores Amores que dói Amores que amargam Amiga, te pego um conto em passado É que me falaram que tava sofrendo Sofrendo até os canos como uma louca Ai, como uma louca, louca, louca Não tem que você não tomar de medo Tudo isso é por causa daquele sujeito Pois só tem uma amiga que estou do seu lado Não chorem mais, amigas do Elina São amores Amores que ferem São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Meu filho, pra ver se você arruma um medo Uma mulher Pra ver se você arruma um medo Alguém pra beijar É melhor que você tá olhando pra vida do povo É Aqui em cima, amor, vejo tudo Bora dançar! Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Sequência de volta Dona na raba Nessa mamada Sequência de volta Dona na raba Ela só quer Socar tão Sentadinha Em revolta Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Vai ser Par Nessa mamada Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Vai ser Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Vai ser Par Aumenta o paredão Pra bater no paredão Pra bater no paredão Vambora, bora Que hoje é dia Bora, Chico Arraia da boica Semana que vem Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Sequência de volta Dona na raba Dessa malvada Sequência Bota, mulher Bota Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Vai ser Par Ela só quer Socar tão Cidadinha Ela só quer Ela só quer Socar tão Cidadinha Em revolta Pra bater no paredão Pra bater no paredão Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora A minha mente Deu seu porra De repente Imagina tudo dentro Tudo dentro Deu curado Deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem Fez curada Nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja Só vá pro vácu No malvagão Ela manda beijo Faz caramba Intensão Vai com calma No meu corpo Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava num papo Por cento Tentei te ligar Me conectar Segundo a mentira Que eu invento Daqui a pouco Chego em casa Se a jada tiver friado Deixa que eu esquento Vou passar na sua casa Pra dar um beijo Na tia Essa vira Sem do centro Viajei com ela Formando um balão Me sinto em outra dimensão Mas a linda não machuca Meu coração Oh A cara do crime Sou papadão Não vou aprovar Vou na direção O pulpo Conducido então Deixa ela passar E canveira lenta Até vagabundo Sorieta Musa do paredão Aí todo povo comenta O tempero dela Pra bater no baredão Na hora minha mente Só pula de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem quer ser Por amar ninguém É por o mesmo Então viaja de avião Uma princesa Só pula por papo No malvadão Ela manda beijo Faz carão De quadro, de quadro Tem tesão Vai com calma No meu coração Quando eu viaja no tempo Quando eu vi o meu celular Tava no papo Por cento Tentei te ligar Me conectar Sem correntina Que eu me lembro Ainda por que chega em casa Se a jeta tiver criado Deixa o que esquenta Vou passar na sua casa Pra dar um beijo na tia Essa vida é sem você Viajei com ela Fumando um balão Me sento em vontade Mas a linda não machuca Meu coração Oh A cara do crime Sou malvadão Não vou convocar Não vou convocar Tudo sim, então Oh Deixa ela passar Em câmera lenta Até cabeça, produções Moça do paredão Aí todo povo comenta No tempo ouro dela tem pimento Vai! Que eu gostou Dá um gritão No tempo ouro dela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal